Olha aí, a Prefeitura de Varginha começou a vacinar os idosos acima de 79 anos. Segundo a Prefeitura, a taxa de idosos internados depois da vacinação reduziu. Aí, põe no ar. A fila de carros já era um indício da alta adesão à campanha de imunização contra a Covid-19. Em Varginha, foi a vez dos idosos a partir de 80 anos serem vacinados. A gente vê a alegria das famílias, poder estar proporcionando naquele momento algo que tanto se sonhou em ter, que é a vacina. E vê a satisfação do idoso, no sentido de ter aquela sensação boa, de passar a estar protegido, com aquela esperança cada vez maior de voltar para o normal. A vacinação foi no sistema de drive-thru. Os idosos chegavam e rapidamente já eram vacinados. A alegria não cabia dentro de cada um. Estou vibrando. Era o momento que você estava aguardando? Sem dúvida. Porque a gente fica com medo, né? Mas agora está tudo ótimo, graças a Deus. Muitos idosos foram acompanhados. A Jéssica foi levar os avós. Seu Israel tem 80 anos e a Dona Maria tem 81. Um alívio para toda a família. Porque a gente fica preocupada a mais cada idade, né? E graças a Deus, pelo menos eles já estão imunizados. A Maria Aparecida vai fazer 81 anos semana que vem. Ela foi acompanhada da filha e estava ansiosa por este momento. Estou sapatinhando aqui dentro do carro. Muito ansiosa, com muita vontade para a gente ficar mais tranquilo, né? Faz um ano que eu não saio dentro de casa para nada. Agora vai comemorar 81 anos e já é um pouquinho mais protegida? Ah, com certeza, com certeza. Muito bom, graças a Deus. Adriana, vendo sua mãe vacinada, você já fica um pouquinho mais tranquila, né? Muito, muito mais tranquila. Estava muito ansiosa. Estava aguardando por este momento, assim, contando os dias. E agora, graças a Deus, vacinada. Segundo a Prefeitura, o número de internações de idosos com mais de 90 anos caiu depois do começo da campanha de imunização. Por dia, cerca de 300 pessoas estão sendo vacinadas. Isso mostra que a gente está no caminho certo. Hoje nós estamos fazendo aí 14 dias depois da segunda dose da vacina para idosos acima de 90 anos, que aconteceu no dia 26 de fevereiro, e a gente já tem uma redução de bem mais que 30% de internações de idosos acima de 90 anos. Ao mesmo tempo, a gente percebe também, claramente, depois da primeira dose, uma redução significativa de notificações de síndrome gripais e busca pelas unidades de gripe e pela UPA desses idosos nessa mesma faixa etária. Segundo a Prefeitura, na próxima segunda-feira, uma nova remessa de vacinas deve chegar para a cidade. E nesta sexta, já começa a vacinação dos idosos a partir de 79 anos. Isso é uma alegria muito grande de poder já descer dos 80 anos, com os quantitativos que nos foram fornecidos, na expectativa de, na segunda-feira, ter um aporte de uma nova remessa para conseguirmos avançar cada vez mais. Tudo que nós queremos é ter nossos idosos e nossos grupos de risco imunizados. A cada dose da vacina, uma dose de esperança. Que cada vez mais pessoas possam se vacinar e sonhar com a volta dos dias normais de antigamente. A família reunida, um aperto de mão, um abraço. Nossa, você nem faz uma ideia. Estou contando os dias, os minutos, tudo. Nossa, até que enfim chegou o dia da gente vacinar, né? Contra essa doença horrível aí que parece que até quer acabar com a população mundial, né? Nossa, coisa horrível mesmo. Mas agora está mais segura? Agora estou segura e estou vendo que o pessoal está vacinando. Graças a Deus. Graças a Deus. Tenha.